Pega não se apega, é proibido se apegar Pega não se apega, é proibido se apegar Tu fica com todo mundo e na minha vez quer namorar Tu fica com todo mundo e na minha vez quer namorar Então desce na piroca, vai novinha sua safada Tá muito acelerada, parece que tomou bala Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer, tá? Tu tá muito precipitada, olha o que que vai acontecer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer O meu bonde já te avistou e tá doidinho pra te comer Vai com a tchaca na moral, novinha se não dá com você Vai com a tchaca na moral, novinha se não dá ruim por si A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt A tua chota bateu de frente com meu pau e deu pt Vai com a tchaca na moral, novinha se não dá ruim por si Vai com a tchaca na moral, novinha se não dá ruim por si A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt Tua chota bateu de frente com meu pau e deu pt Pega não se apega, é proibido se apegar Ele fica com todo mundo e na minha vez quer namorar Pega não se apega, é proibido se apegar Ele fica com todo mundo e na minha vez quer namorar Tu fica com todo mundo e na minha vez que eu namoro Ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt, tá? Tua chota bateu de frente com meu pau e deu pt Ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você Ela dá pra mim, dá pro bonde e também dá pra você A chota dela bateu de frente com meu pau e deu pt, tá? Tu achota, bato de frente, o mundo come teu pedido